Luís, muito boa tarde. Parabéns pela exibição. Não foi o resultado que se esperavam, mas ainda assim um jogo bom da parte do Sporting. Sim, nós entrámos muito bem no jogo, acabando por fazer o golo. É sempre um grande jogo entre duas grandes equipas. Nós procurámos sempre o golo, tivemos sempre muito bem e foi isso. São jogos desta intensidade que também promovem o vosso crescimento enquanto jogadores, porque são jogos difíceis e jogos que vos obrigam a ter uma visão diferente e também a puxar cada vez mais por vocês próprios. Sim, certo. São sempre jogos muito intensos, como referiu. A equipa está a crescer. Quem olha para a nossa equipa há uns meses atrás e agora vê um grande crescimento. E pronto, eu acho que estou muito orgulhoso do que fizemos cá hoje. Podíamos ter saído daqui com outro resultado, mas sim, sinto que estamos bem preparados para o que vem. Muito bem, muito obrigada. Bom descanso. Luís, final, então. Obrigado. Obrigado.